Vamos ver o vídeo de reclamação? A população tem voz e vez. Vai lá, pode soltar. Pois não, José! Pode falar. Eu utilizo essa avenida aí quase que diariamente pra ir e voltar de bike, bicicleta. Eu gosto muito de andar de bicicleta e essa avenida aí tem que ser em cima da calçada. Devagar. E como não tem quase um movimento assim de pedestre, mas tem, né? Agora já que tá feita a calçada, tem que ser limpa, né? Sempre tem pessoas que fazem exercício aí, fazer, né? Ou correr pra exercitar uma coisa e outra. Mas é só mato. É impressionante. Vieram uma vez aí, depois que eu fiz uma linda pra vocês aí, limparam 10%, 90% ficou aí. Agora tá tudo obstruído a calçada lá com... Vocês estão vendo na filmagem aí, né? Tá aí então, dá uma olhada, gente. Tá completamente coberto de razão o nosso querido amigo José mostrando pra nós, hein? Essa sujeirada. Olha a sujeirada. Tem que arrancar tudo isso aí. Olha isso! Não vai passar na calçada. Você não consegue passar. É obrigado a usar a rua. Olha o carro vindo lá, ó. José, vamos mandar então o Juscelino Kubitschek essa reclamação calçada com mato e sujeira. Vamos encaminhar o Sedema pra fazer essa limpeza, viu, José? Se você tiver uma reclamação, pode contar conosco aqui como fez o José. Vídeo reclamação. Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação.